Pessoal, é a segunda Não tá o negócio aqui Acho que é uma BMW, o G310, alguma coisa assim Não tava escrito BMW, ah aqui, aqui Aqui ó O G310, 2017 O que aconteceu? Deu um mau contato na saída Do estator Pro chicote Aí queimou tudo Então eu troquei aqui pra um milímetro Fio siliconizado E... Tô emendando aqui ó Isso aqui é minha emenda Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Acho que deve ter algum problema na emenda Porque a outra BMW também deu problema na emenda Chamuscou, ficou tudo torrado aqui a emenda Acho que é de uma BMW 310 Tá lá no box 46 E deu problema na junção do fio do estator Do chicote do estator Com o estator, né? Chamuscou tudo Ó como ficou o fio Virou carvão, ó Então agora eu coloquei fio de silicone De um milímetro 180 graus Depois de eu estranhar os dois E juntar os dois Agora eu passo Um fio fino E enrolo em volta do Enrolo aqui em volta Depois eu pego e passo a solda de novo Aí fica bom o negócio Daqui a pouco eu mostro como que ficou Aqui pessoal Cuidado pra não deixar pontinha Pra não furar O espaguete Agora eu vou passar solda Tá muito bom Nunca tive problema de junção Derreter por falta de problema de mau contato Isso de passar Cola de motor diesel Gasolina e álcool Pro espaguete não escorrer do lugar Sair da posição sozinha, né? Vai que sai É só pra fixar o espaguete na posição Pronto Pronto Falta fazer o último aqui agora Essa aqui é a parte de cima Onde vai a parafusa Essa aqui é a parte de baixo E vai ficar assim Eu vou emendar aqui Agora eu coloco o espaguete termoincolível aqui E já era E agora eu vou And� Eu vou mandar aqui